Fernanda Limão, é preciso acordar. É preciso acordar, ajustar velhos relógios, ter pulso diante das horas e derrubar as paredes. É preciso romper casulos para criar asas em nova era, traçar voos e êxodos e desbravar outros rumos. É preciso atravessar os dias, em diásporas, em findas, chegar a outros tempos e reescrever o gênesis do agora. Não será fácil abrir os portões e reencontrar terra firme, recalcular distâncias e pousar os pés no chão. Não há mais normalidades, nem passos largos, só o anseio pelo abraço e a sensação de vazio. Ainda é tempo de fazer contas do que não se pode mensurar. Será preciso replantar sementes e recolher as folhas caídas no outono. É tempo de reconstrução, reconhecer caminhos e rotas, reaver humanidades e esperar a próxima estação. Ainda é tempo de reconstrução, reconhecer caminhos e rotas.